Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no ar que é o seguinte galera, teve uma atualização ontem se eu não me engano e essa atualização nos trouxe um dinossauro novo que na verdade é um gorila, tá galera? Eu ainda não vi ele, mas eu tô muito curioso pra saber como que ele é e tal, vamos ver se a gente consegue domar um e pá. Eu não sei se é com fruta, provavelmente deve ser com frutas, né? Pra domar ele. Enfim, eu vou carregar um pouco de frutas e eu vou tentar procurar ele, beleza? Então pra isso, vou visitar ali a nossa fazendinha de estego e eu vou sair acho que com um t-rex ou com um carno ali atrás desse dinossauro, beleza? Então vamos lá. Eita nóis! Como assim, velho? Ih, caraca galera, será que levaram passear os estegos aqui? Pior que eu não faço ideia onde que eles estão não, velho. Acho que alguém pegou emprestado ou levou eles, enfim. Vamos pegar esse daqui. É, tem uns dinossauros ali que não são nossos, então provavelmente eles foram passear, né, mana? Peraí, dá licença. Aquele ritual de sempre, né, de sair com estego, tomara que eu não tenha nenhuma surpresa pelo caminho. Mas eu só vou pegar algumas frutas com eles porque, se eu não me engano, o gorila a gente doma... Eu não sei se é gorila o nome dele, nem sei o nome dele. Mas enfim, eu acho que a gente vai domar ele com frutinhas, com o qual eu também não sei. Então vamos pegar aqui de tudo, né? Beleza. Caraca, vamos. Nossa, esse estego é muito lento, rapaz. Vou ter que chamar ele, galera, é mais rápido. Vim assim, ó. Venha. Boa. Nessa área aqui vai dar pra fazer uma boa limpeza, né? Então, eu acho que vai estar de boa. Beleza. E eu não sei nem em que área que a gente encontra esse animal, galera. Esse animal. Enfim. A gente vai ter que sair meio que na louca, né? Eu ia sair com o Raptor, mas eu tô meio assim de sair com ele. Já que eu tinha combinado de ir na caverna com o Pedrão com ele, né, galera? Então, não vou. Vai que o Raptor morre, sei lá, né? Se bem que eu tenho um outro Raptor, né? Mas se eu for com um dinossauro maior, com o Carnal, com o T-Rex, eu já posso até querer domar ele e tal. Vai ficar bem mais fácil, né? Galera, perfeito. Eu acho que já deu. Ele tá me seguindo? Tá. Vamos embora. Vamos pra casa. Vou pegar as frutas dele e vou embora. Ih, rapaz. Ele tá todo bugadão lá. Esse é o tal do má vontade, hein? Vem, rapaz. Caraca, velho. É muito lento. Tá, deixa eu ver no meu inventário o que eu tenho. Eu tenho flechas e narcótico aqui. Já é um bom começo pra gente domar, né? Então, vamos lá. Só vou devolver esse estego. É, eu tô pensando aqui, galera. Mas eu vou de T-Rex mesmo. Não dá pra gente bobear, não, tá? Até porque tem vários dinossauros alfa aí, então... Esses aí, sim, complicam a nossa vida. Vamos guardar o estego lá. Caraca, tá cheio de dilo ali na outra ilha, velho. Tá, mas deixa eles pra lá, né? Enfim. Vamos estacionar ele aqui do jeito que tava. Bonitinho, né? Vamos. Beleza, deixa eu ajeitar eles aqui. Ok. Beleza. E eu vou pegar as frutas agora, galera. Eu não sei qual que é. Provavelmente deve ser a Majorberry, mas eu vou levar 100 de cada. Né? Pra garantir. Até um pouquinho mais dessa. Isso aqui eu vou levar de comida pra mim. As vermelhinhas aqui, ó. Então, beleza. Bora. Eu vou de T-Rex mesmo, galera. Eu vou pegar o meu lá. Vamos nessa. Deixa eu tomar água aqui. Pra não passar fome. Ok. Tudo certo. E vamos... Vamos lá. Caraca, velho. Imagina um gorilão insano aqui, gente. Isso é louco, hein? Tá, o Indominus é esse daqui. Vamos nessa. Esse é o meu, né? Sela preta. Deixa eu ver. Indominus, Rex e Osher. Leve 75. Pisando no rabo do jacaré. E é nóis, hein? Foi. Ah, tartaruga me larga. Sai daí. Toma. Vou pegar uma comidinha aqui já pro T-Rex. Ele deve estar sem nada no inventário. E agora sim a gente vai, galera. Vamos lá. Bora. Tem mais tartaruga aqui. Não vou mexer com elas. Nosso objetivo, então, agora, a partir de agora, galera, é encontrar o gorilão insano, velho. Não faço ideia onde ele se esconde, onde ele fica. Mas, sei lá. Provavelmente é pra dentro da selva, né? É o que eu imagino. Perto da água que não vai ser, né? Tá, mas aqui nessa área de farm nossa aqui, talvez eu não encontre ele. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou vir meio que por aqui. Ah, não. Já sei. Naquela área que a gente domou o próprio raptor lá, level 100, né? Eu vou seguir ali mais pra esquerda, que tem uma área de floresta insana. Pode ser que ali a gente encontre alguma coisa. Olha, subindo aqui, ó. É, galera. Eu não sei onde que a gente vai encontrar ele, mas eu vou subir aqui. Não quero nem saber. Vamos lá. Eu não sei se ele é agressivo, se ele não é. Eu sei que ele é o tal do bichão, louco, né, velho? Então, calma. Tô sem estamina. Mas aqui dá pra subir, sim. Bora, bora, bora. Ei, um raptor aqui. Que level será que é, velho? Eu vou matar ele. Level 8? Que vergonha, hein, rapaz? Beleza, vamos seguir então, galera. Deve ser por aqui, velho. Eu imagino que seja por aqui. Tipo, ó. Nessa área bem cheia de floresta aqui, ó. Ih, rapaz. Tem um T-Rex loucão ali, hein. Vamos acabar com a graça dele ali. Tá matando o Bronto, coitado. Vamos lá. Eita, nós. É, a princípio não tem nada de diferente por aqui. Cara, eu não quero tretar com esse trike, velho. Sai da frente, caramba. Aí. Vamos pegar esse T-Rex aqui de jeito. Boa, garoto. Já matei o T-Rex. Tem dois estegos aqui. Um morreu já. O outro já era. O Bronto tá correndo. Deixa ele correr. Eu só quero saber do gorila, velho. Pior que nem o pá. Não quero nem matar o Bronto, nem nada agora, velho. Acabei pisando no Cascudinho ali sem querer. Ih, rapaz. Será que a gente não vai encontrar ele não, gente? Que loucura, hein. Eu vou atravessar aqui também. Cara, tem que ser no meio do mato, né? Eu até poderia andar por aqui, mas eu acho que não faz nem sentido a gente ficar andando por aqui, galera. Se a princípio eu não encontrar ele, galera, eu vou voltar. Não quero ir muito longe, não. Mas eu vou voltar e eu vou pegar uma águia ou até mesmo um piteiro. Pra gente poder pelo menos ver ele, tá? Se a gente conseguir domar ou algo assim já é lucro, mas... Só de ver ele eu já ficaria feliz pra ver como que ele é e tal. Ih, rapaz. Não tem nada... Hum, ali já é montanha, né? Tá, vamos vir pra cá. Já vou meio que voltando pra casa, porque eu já pego um dinossauro voador. Até eu não sei porque eu não peguei de primeiro um voador, né, velho? Que viagem minha também. É, por aqui não tem. Um T-Rex albino lá também. Cara, tem dois T-Rex aqui. Vou matar eles lá. Vou matar porque se não ficar aí... Daí eu encontro o bicho e eles vêm tretado. Aí fica ruim, né? Ei, volto aqui. Que level que será que é, velho? Não tô nem vendo o level, velho. Level 8. Fracão, hein? Colocar mais vida aqui no T-Rex. 11 mil de vida. Não é grandes coisas, né? É, galera. A princípio eu não encontrei ele. Pois é. Não encontrei por enquanto. Mas eu vou matar esse T-Rex aqui porque eu não quero confusão. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou ir lá pra casa. Deixa eu matar esse cara aqui. Level 8 também. Baixinho. Eu vou atravessar esse rio. Eu vou atravessar aquele caminho. Se eu não encontrar ele por ali, eu vou voltar pra casa e vou pegar um piteiro que é bem rapidão. Ah, o Trike querendo atacar. Sai daí, eu vacilo. Daí eu vou encontrar esse Jonsauro hoje ainda. Relaxe. Vamos. Aqui é bem selva mesmo, hein? Caraca, pior que não tá aqui, hein, velho. Olha o tanto de bicho que tem aqui, galera. Essa aqui é a tal da confusão generalizada, velho. Pior que não tem nada. Nem vestígio dele por aqui, né? Hum. Eita, travei aqui. Calma. É, galera. Não achei. Então é o seguinte. Eu vou pegar lá os voadores e já volto. Galera, finalmente achei um gorilão insano ali. Ele tá ali, ó. Eu vou tentar deixar o meu piteiro aqui no passivo. Né? Porque sabe como é. Pera aí, pera aí, pera aí. Aê. Passivo. E eu sei que a gente pode domar ele, galera. É igual o golfinho. Você coloca a comida na mão, que no caso é Major Barry. Eu dei uma estudada ali. E chega perto dele pra alimentar ele. Se ele não tiver com fome, velho, ele soca você, hein. Caraca, velho. Level 12. É Gigantopithecus o nome dele. Aí. Ui, tá nóis. Ó, falei pra vocês, ó. Se ele não tiver com fome, ele é agressivo, velho. Então a gente tem que esperar ele ficar com fome. Ui, caramba. E ir alimentando ele aos poucos, velho. O bicho é o tal de insano, ó. Vou tentar ficar meio parado aqui. Não levar ele muito pra longe, galera. Porque ali é uma área complicada. Tem muito dinossauro. Ah, não, velho. O piteiro aqui é fracão. Caraca, velho. Eu nem vi pra onde que ele foi. Ele tá ali. Ele deve tá com fome de novo, ó. Tentar matar esse dilo aqui. Vem, inimigo, dilo. Toma. Caraca, velho. Esse piteiro aqui é muito fraco pra bater. Toma. Aê. Tentar alimentar ele de novo. Ele não está com fome. Calma. Será que eu consigo ver se ele tá com fome com a lupa? Não. E é uma fêmea, velho. Aí sim, hein. Caraca, é muito difícil, galera. Assim vai demorar um tempão. Mas o que importa é o que a gente achou, né, galera? Ih, rapaz. E ele fica em áreas, galera, que tem muito mato. Por exemplo, isso daqui, ó. Esses matinhos. Ele fica aqui perto porque ele fica pegando fibra. Coletando fruta. Sei lá. Ele fica insano aqui, ó. Ui. Tá comendo ali. Caraca, velho. Que louco a cara dele, ó. Beleza. E eu sei que dá pra montar nele também, né? Caraca, velho. Não vai ficar com fome, não, velho. Vai ser complicado, então, pra domar ele. Porque vai demorar um tempão, hein. Poxa vida. E é level baixo isso daqui ainda. Isso que é o pior. Tá, de qualquer forma, eu vou deixar isso daqui e esse azul na mão também. Não sei qual que ele prefere. Eu acho que é a roxa, né? Ele tá comendo no chão, velho. Olha lá, ó. Nossa, velho. Quebrou alguma coisa, velho. Que isso, cara? Meu Deus. É muito forte a pancada dele, velho. Ele já quebrou duas das minhas armaduras. Ó, tô com sede aqui, velho. Caraca, o bicho é insano, gente. Que isso, velho. Olha aí. Comida pra você, rapaz. Parou de me bater. Cara, ele não fica com fome. E aí? Tá, ele não tá com fome. O negócio é ficar seguindo ele. Eu vou tentar alimentar mais uma vez ele, galera, pra gente ver. Ó, não dá. Pelo jeito, ele é um bicho bem de boa, né? Ele não ataca ninguém. Não, não. Ele não pode me ver. Eu tenho que ficar nas costas dele. Já saquei. Que isso, velho, Dodô? Caraca, velho. Corre. Pior que ele quebrou toda a minha armadura já. Esse é o tal do malandrão, né? Ó, eu tô tentando alimentar ele, mas não dá, velho. Caraca, quebrou minha calça agora. É muito forte, gente. Ih, rapaz, sai daí. Aê. Tá, nem sei pra onde ele foi agora. Tá ali embaixo, né? Caraca, velho. Tô peladão aqui. Que isso? Agora ferrou, hein? Aê. É a Major Berry. Ah, mano, por quê? Caraca, velho. Acabei de dar comida pra ele vir me bater aqui, velho. Você é louco. Bom, mas vocês viram mais ou menos como que é, né, galera? Então, agora... O negócio é esperar e tentar domar ele, porque vai demorar, velho. Vai demorar um tempão. Caraca, esses bichos aqui são muito chatos. Toma. Cadê ele? Tem que ficar de olho nele, velho. Tá ali. Diferente do golfinho, né? Que você só dá comida e fica de boa. Esse daqui é diferente, ó. Ah, piteiro. Não me atrapalha, velho. Pior que agora tá sendo rápido pra dar comida pra ele, ó. Mas parece que voltou do zero, velho. Como assim? Ó. Aê. Eu vou tentar ir seguindo ele pelas costas. Eu não sei se é esse esquema. Não, 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 não. Não me veja. Eu acho que é isso, galera. Ele não pode me ver, né? Que eu tô seguindo ele. Ó. Aê. Agora já tá subindo bem mais rápido, né? Aê. Beleza. Caraca, velho. Eu acho que eu peguei o jeito. Level 12. Ó, ó, ó. Beleza. Ele virou aqui e não me viu. Alimentei ele. Boa. Sai daí, fiô, minha. Você vai me atrapalhar. Tô vendo tudo, hein? Ele vai virar, ó. A qualquer momento ele vira. Se ele pegar a gente aqui... É porrada. Ah, não. Ferrou. Olha aí, ó. Eu acho que não pode acontecer isso. Meu Deus, vamos morrer, velho. Como assim? Tô sem armadura, velho. Perco muita vida. Olha, tá ali, ó. Mas aqui ele não pega, gente. Dá pra ficar tranquilo. Deixa eu até comer bastante aqui pra recuperar a vida. Aê. Vamos lá. É isso aí, galera. Eu vou ficar aqui então um tempão fazendo isso. Então, quando tiver quase lá eu volto, beleza? Galera, seguinte. Voltei aqui no Ark só pra dar um aviso pra vocês. Eu tava jogando no server nosso e o server acabou caindo. Eu tava domando o gorila lá, como vocês viram. Eu acabei morrendo pra ele, mas eu ia atrás novamente de outro. Mas o server caiu e já era, né? Até agora não voltou isso porque eu tô gravando esse vídeo agora de manhã na quinta-feira. Enfim, galera. Vou soltar esse vídeo daqui a pouco. Mas é o seguinte. Esse aqui é um server PVP. Eu queria apresentar pra vocês aqui um pouquinho. E quem tá jogando nesse server aqui é o Pedrão, o Arma-X, o Fred, o Kinali, o Nofaxo e eu, tá? Eu acho que eu não esqueci ninguém. Deixa eu ver aqui. É, acho que é isso mesmo, galera. Enfim. A gente começou a jogar aqui. Na verdade, eu fui o último a entrar aqui pra jogar com eles. Vocês podem ver aqui que nesse server eu tô no level 11, tá? A gente tava matando o Bronto, matando alguns dinossauros aí pra upar. Eu tava com uma besta aqui que já me roubaram. E essa daqui é uma base provisória que a gente fez, né? Só pra fazer craft. Ó, tem um bauzinho simples e tal. Só pra sobreviver mesmo. E upar alguns levels. Acho que o Pedrão e o Arma-X já estão no level 50. Então vai dar pra gente construir uma base melhor daqui pra frente, né? A gente vai começar a jogar nesse server. Mas da mesma forma, né? Eu não vou abandonar o server antigo. A gente vai até o final com aquela série. Mas eu não sei. Eu não sei se vocês gostariam de ver uma série nesse server PVP também, né? Seria uma outra série. Não seria a mesma, tá? E seria interessante que se eu fosse gravar, começasse agora. Porque a gente tá bem no começo ainda, beleza? Então, esse finalzinho de vídeo foi só pra falar que o Gorila se mandou, né? Ou seja, o server caiu, não voltou até agora. E eu não consegui pegar o Gorila ainda. Mas, eu vou atrás dele. Se tudo der certo pra amanhã, eu consigo mostrar ele bem certinho pra vocês, beleza? E aqui eu apresento esse server PVP. Que a galera começou a jogar. E eu entrei aqui também junto pra dar uma força. E também pra ver como que é aí jogar no PVP e tudo mais, beleza? Galera, então é isso aí. Muito obrigado a todos que assistiram. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Valeu e fui!